Viva Madrid! O valor vai acabar Quero sentir Ser tu poder Porque eu posso avançar sem ti Lástima de amor, lástima de amor, lástima de amor Confundido com ambição Para ti Quem deve sempre Como vivo Viva Madrid! uengos É isso que é, é tudo mentira Olvídalo, tudo mentira É a mesma vez, tudo mentira Pésalo, piésalo Pésalo, piésalo Pésalo, piésalo E quem disse a mentira A mentira, a mentira Dime, por favor, só você Pásalo Pésalo E minha camada A presença de poder, a sella de rata A sella de viento e tudo vida É isso que é feliz, menos que amamos Era toda mentira A 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 mentira